Música Amigo do Indigante de Horas 70, com vocês aqui Julien Di, seu amigo de criação pessoal, especial de 5 mil inscritos, peço perdão a todos vocês que a gente demorou a lançar esse vídeo, mas finalmente estamos aqui na presença do seu Djalma, e mostrando aí um pouco da produção do senhor né seu Djalma, algumas galinhas aí, essa aqui seu Djalma, essa aqui é? Filha do Vingador Vingador, e essa aqui? Essa aqui já é neta do Vingador, essa aqui é a filha do Lampião, essa aqui é uma galinha campeã de produtividade aí, no criatório, quantidade de ovos Pessoal vamos fazer uma visita geral aí, mostrar algumas aves que o nosso amigo aqui do Djalma deixar, e você conhecer um pouco do Indigante Elite, algo que é muito pouco falado no Indigante, porque realmente é uma quantidade pequena de aves, você consegue fazer aves boas de verdade né seu Djalma? Mas é possível, você pode notar aí, são aves de empinas boas, muito boa a empinação, barbela, tudo, e a gente vai fazer essa entrevista com o seu Djalma, queria pedir pra você deixar o like aí nesse vídeo, e compartilhar que vai ser muito importante, valeu? Olha, essa aqui é a A11, a mãe do Vintage, lá do Houston, aqui tá a postura dela, eu ainda não passei pro caderno ainda, apesar do dia hoje, ainda não consegui, isso aqui é só arranco depois que eu passar isso aqui pro caderno, e aí já tá voltando de novo esse mês Comedorzinho caro, né, de garrafa pet Comedorzinho individual aqui Ela tá excluída, tem uma estrutura aqui ó, de feira pra fazer a postura de ovos Essa é a mãe do Vintage? Pessoal, a gente tem bastante, é, nós temos aí, neta, né, e bisneta Antes, pra nós falar da data do nascimento dela, é, A de azul, 11 Esse aqui é uma filha do sombra, que eu me lembro direitinho, a mãe dela era D30, mas não, não me lembro a data, tem que olhar lá no caderno, tem que tudo anotar lá A11, azul, 11 Vamos falar um pouco dessa ave aqui, seu Djalma, porque se eu falar da outra ave ali, também podemos avaliar É, como é que você tava falando, né, a gente pode ir corrigir no próximo cruzamento, a pena pra deixar melhor ainda? Essa aqui ó, é uma ave interessante, que o Vintage, se você já lembra, porque era a pena dela, né, ela já deu aves, é, várias aves da pena, bem justa mesmo, né Essa aqui é uma filha do sombra, é neta do roxão, uma genética aqui que tem longevidade demais Galos que não roncava, né, ia longe sem roncar, essa aqui é uma ave que nunca doceu e tá botando há muitos anos Essa aqui ainda produz bem, é, de jeito Então, olha aí a característica, é, essa ave, o pessoal tá falando hoje em dia muito de raçudo, né E ela não tem sangue dessas aves, mas o bico é grosso, a cabeça curvada aí, o ângulo de cabeça que, assim, agrada aos olhos do indigante E transmite uma impenação boa, né, muito boa a transmissão, então é uma galinha comprovada O Vintage, é, foi um galo que se comprovou lá no Criatóxarro do Seu Rios Hoje eu tenho uma filha e uns, uns 5, 6 pintinhos lá já, né, dele lá no cruzamento E, mais pra frente, a gente vai apresentar pra vocês lá com certeza que eu creio que vai dar coisa boa, né A gente tem esperança aí Olha o nível dessa ave Vamos mostrar mais um pouco ali, Seu Djalma Deixa eu mostrar aí, vamos lá A gente chega perto do Seu Djalma aqui, ó Quantos anos eu sou cria indigante? Ah, Seu Djalma Que eu falo que cria indigante, porque eles já criavam, mas a gente não falava, não, eu crio indigante, né A gente falava, eu criava galinha índia, né Aí, quando eu casei em 99, e aí, eu comecei a falar indigante Que eu fui comprar, e alguns dos criadores que eu fui comprar, comprava da minha mãe, os reprodutores, né E nós não falavam, então, a partir de 99 que eu passei a falar que criava indigante Pessoal, quem conhece isso de Djalma, porque, é, hoje, até no canal, a gente diminuiu postagem de vídeo Quase só não é de ir pra mídia, de ficar falando e tal E é mais disso, de trabalho, é uma coisa que a gente precisa mais do indigante É uma característica que a gente precisa muito saber, é, anotar, né Em questão, assim, eu aprendi com o Seu Rios lá, a fazer enseminação, a marcar os ovos Saber qual a galinha, qual é o pai E vai muito mais que isso, saber a quantidade de ovo É um trabalho imenso pra selecionar a raça E aí, desde 99, o senhor já foi comprar indigante E já era daquele criatório do senhor, as aves Então, assim... Não usava o nome, né A gente criava, falava galinha índia, mas não usava o nome indigante Eram as mesmas aves, mas não usava esse nome Eu sou de 98, tenho 23 anos E há 22 anos eu fui comprar aves e já tinha linhagem do senhor antes, né Da família do senhor, né Mas na minha mãe quem criava era eu, né Deu de criança, ela me prometeu comprar uma bola com o dinheiro do... Não sei se viu de lá, tá bom Comprar uma bola com o dinheiro dos frangos E aí eu punha chocar, aí nunca sobrava esse dinheiro E eu punha mais, eu punha mais Eu escondi os ovos pra família não comer os ovos, né Eu escondi os ovos lá no paiol e punha tudo chocar Fazia galinheiro, isso deu de criança, pra comprar a bola Não tem que eu gostar mais do que galinha, era jogar futebol, né Aí eu zelava pra sobrar o dinheiro pra comprar a bola Então é isso aí, pessoal Selecionar não só a característica morfológica Que tem que também, a gente vai mostrar alguns indivíduos aí do senhor Djalma Essa ave aqui eu ainda preservo ela por causa da longevidade Tem uma cabeça muito boa, mas é uma ave hoje que a pena já é muita, né Mas eu gosto muito da cor, vê se eu faço alguma coisa Ela transmite algumas aves da pena mais justinha A galinha tem a asa boa Mas já o empenamento hoje o pessoal já não tá querendo Uma ave com tanta pena assim igual essa Essa ainda é um empenamento médio, né Mas aí Nenhuma cor bonita demais, né É, sim Eu gosto demais Então pra gente saber mais ou menos aí, ó A galinha dele, ele mesmo tá falando o que ele acha de defeito na ave, né Algo que é bem bacana Porque hoje em dia esse povo só fala Ah, essa ave é boa demais Talvez o cara nem saiba porque ela é boa Mas é porque o cara quer vender e vai inventar aí qualidade Olha a característica Olha a cara da criança Tá aí, senhor Djalma A gente vai mostrar mais algumas aves dele aqui Isso É, agradecer mesmo a oportunidade que você tá dando pra gente Vamos ter parte 1 e parte 2 desse vídeo Que vai ficar um pouco grande Mas muito obrigado mesmo Pessoal, vou tocar uma aneja aqui pra vocês, ó Cal no chão Pra evitar aqui transmissão de doença Porque aqui vai entrar pra uma baia e uma baia Isso aqui é praticamente destruções, pessoal 1 metro por 5 Aí, ó 1 metro de 3 por 5, 1 metro As baia são 1 por 5 Tamanho, a pessoa fala assim Ah, qual o tamanho das baia e também das baia Olha aí Aqui, ó Como é que ele falou? Vai o nome da galinha e do galo Como eu tô raçando só o brasileiro Aí fica só Só o nome da galinha, né? Aí, aqui a lista dos ovos Aí fica, ó Algumas que eu ponho duas Aí eu anoto quando é ovo azul Aí eu escrevo Na galinha eu escrevo o ovo azul e a outra ovo branco Enquanto é assim, mas é muito raro A maioria eu deixo só uma galinha É um sistema muito bom Grande na lateral e eu não consegui salvar o galo Aí tirei essa galinha Essa aqui, ela é De par de mãe É filha É irmã do vintage É, tá Olha o bico dela aí Pra você ver o que é Aí, ó Tem um jogo lucrano Interessante de se ver, ó Ela cortou a barbela Porque a barbela dela era mais bonita Ela machucou na tela Aqui acontece muito Deu mudar a galinha E elas não machucarem na tela Essa barbela Não, mas a grossura do bico Que é transmitido O pessoal fala de transmissão É, a ave, pessoal Só vai transmitir o que ela quer Não adianta você comprar uma ave Que tem um bico fino Que ele arranca a bico-gosta dela No primeiro cruzamento Você não vai conseguir Você pode fazer até um trabalho Então por isso que faz a diferença Se você comprar um material de qualidade Aves que já são trabalhadas E fazer o seu próprio trabalho aí na linhagem Mas aqui também já tem pintinho dela com brasileiro É Um dos mais velhos que tem é dela Seu Djalma Perguntando pro senhor aqui O senhor falou que quando era menino Começou a criar galinha Com a história da bola, né? Isso Quantos anos o senhor tem agora? Quarenta e seis Quarenta e seis anos Então vamos supor aí Que o senhor tinha uns seis anos Cinco anos, por aí Uns oito anos Uns oito anos Ajudar pro chocar pra comprar a bola Então A criação da galinha Começou há quase quarenta anos atrás Né, seu Djalma? É Então é muito tempo de manejo Sei lá, seleção E o que a gente acha Eu acho muito impressionante É dedicação, né? E também Essa questão que eu tava reprisando O senhor não É Tá nas redes sociais muito Não tá Aparecendo muito no mercado Por mídia Mas por qualidade Eu acho que se você Em todo criador aí Que Que cria indigante Que tem uma base já No indigante Vai saber falar Quem que é o seu Djalma Né, seu Rios fala muito do senhor E eu Passei e conheci A partir do Vintage Que foi fazendo trabalho A gente foi pesquisando Depois veio Ararguarila em casa E Cordial também Que descende daqui do senhor Então aí eu fui vendo Que realmente O trabalho de seleção Que o senhor faz aqui A gente vem aproveitando isso Pra ir ajudando outros criatores Então eu queria agradecer muito O que o senhor fez pela raça Até o momento E deixar aí Um galo que você raçou lá Um galo que tinha longevidade Raramente da ronqueira Naquela genética Galos que vão longe Eu tenho lá filha e neta dele Lá também Graças a Deus E estamos trabalhando Continua selecionando Nessa linha Olhando esses animais De mais longevidade Que vai longe Então é isso aí pessoal Obrigado de novo A gente vai fazer um bate-papo ali Vai pro segundo vídeo E aí Tchau.